Maria de José Maria santa e fiel Ensina-nos a ter um preço de luz Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida Mãe da maledícia A graça e o amor Os homens se encontrem O filho dessa flor O seu nome é Maria Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver por escondidos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida Maria santa e fiel Ensina-nos a viver por escondidos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida A nova vida A nova vida A nova vida Maria 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 Mãe da maledícia Mãe da maledícia Mãe da maledícia